É o período que todo mundo está procurando por vaga e aqui no Caminho da Luz esse sorteio é para o Jardim 2. Ao todo serão oferecidas 30 vagas. Para saber mais sobre esse sorteio a gente conversa agora com a Georgiana Carneiro. Como é que esses pais vão participar desse sorteio? Como que vai funcionar? Bom, como você percebe aqui nós estamos com o pessoal que já colocaram o nome para o sorteio e eles estarão presenciando o sorteio dessas vagas. Agora a gente sabe que é uma das escolas que mais tem demanda por vaga. Por que somente o Jardim 2? Porque as minhas turmas já são formadas. Quem está no Jardim 2 vai para o primeiro automaticamente, do primeiro para o segundo. Então não sobra vagas para as outras séries. Então a gente disponibiliza vagas para a série inicial que é a série de início na escola. E graças a Deus nós temos aqui na escola, os alunos não saem. Então eles matriculam, só saem quando é algum caso de mudança ou coisa parecida. Mas ficam aqui conosco do Jardim ao quinto ano. As crianças que não conseguirem uma vaga, qual que é a orientação para esses pais? As crianças que não conseguirem vagas, a secretaria vai organizar a escola mais próxima para que essa criança estude. E a certeza é que nós temos que não ficarão crianças sem escola. E escolas de qualidade que é a proposta da nova gestão da Secretaria Municipal de Educação. Georgiana, como é que vai ficar o calendário escolar? Qual será o início das aulas em relação à matrícula? Como é que vai ficar? Bom, hoje nós faremos o sorteio e imediatamente já iremos matricular esses alunos sorteados para ficar tudo tranquilo e tudo certo e a gente formar as nossas turmas. O início das aulas está previsto para o dia 23 de janeiro. Ok, muito obrigada pelas informações. Outras dúvidas também, Leonardo Freitas. Esses pais ou familiares também podem procurar a Secretaria Municipal de Educação. Tem o canal direto aí com os pais. E aí para tirar qualquer dúvida, eu volto com você nos estúdios. Tchau. Tchau.